Quero e-mail marketing com mais resultados por menos custos. Tens um minuto para me dar uma solução. Vou brincar. Tens 30 segundos. Sem pressão, ah? Tenho este formulário de inscrição. Mas como é que eu meto no meu site? Ou no Facebook? Ou num tablet? E os meus preciosos e-mails? Como é que eu faço para que cheguem ao inbox? E que além disso sejam enviados só para as pessoas que estão mesmo, mesmo interessadas? E as redes sociais? Como é que eu uso os meus e-mails para fazer campanhas Member Get Member? Se eu não sei HTML, como é que eu faço com que a minha newsletter apareça bem? Num monitor e num smartphone? Automaticamente! E como é que consigo enviar SMS para quem não abriu o e-mail? E como é que envio autoresponders a quem se inscreve? Ou quando a pessoa faz anos? Automaticamente! Sem confusões! Sem ficar em estado de... E os relatórios? Como é que eu sei quem abriu? Quem clicou? Quem se removeu? Sem andar a meter o batelho! E quando tiveres dúvidas, como é que eu falo com alguém ao telefone? Em língua de gente! E onde é que eu arranjo isto tudo por um bom preço e que cresça com o meu negócio sem custos intermináveis? Então, já temos uma nova solução de e-mail marketing? E agora já está? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Obrigado.